Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e o jogo Jurassic World Agora aconteceu um fenômeno aqui, porque como eu tenho um headbreak de invencibilidade, eu não posso morrer Só que ao mesmo tempo eu tô com um coração de ferro só Então quer dizer, eu tô meio doente, né, e meio calabresa, né não? Mas tá bom, vamos lá que hoje eu vou mostrar um âmbar pra vocês, pra gente desbloquear um dinossauro bem maneiro Bom, tô aqui em Jurassic World, né, nessa parte aqui de cima, no antigo centro de Tiranossauro X Tem a fase em liberdade, em liberdade tem o âmbar Vamos no modo jogo livre, na segunda parte, que é a fuga do Indominus Pode escolher qualquer um, tanto faz, vou coberto com o Papai Noel, porque eu gostei, eu achei ele simpático Vamos pegar esse âmbar aí e esfregar na cara das inimigas O âmbar, como eu já disse, serve pra você desbloquear dinossauros, né, então se você quiser ter todos os dinossauros do jogo Parque dos Dinossauros Faz muito sentido colecionar o âmbar, valeu? Vamos avançar aqui bastante Olha o Indominus ali Eu acho que é nessa fase que a gente desbloqueia o Indominus Você já deve saber porque tá escrito aí no título do vídeo, né Aí fica mole pra tu, né tio Mas eu não lembro, eu não tenho bem certeza se era já aqui Mas eu tenho 90% de certeza Tá bom, 90% é uma boa certeza Certo, a gente tem que passar por essa parte aqui Vou pegar isso aqui Porque o nosso âmbar já tá bem ali na frente, ó Não vai demorar agora Vai, caralho, essa parte Mano, eu já joguei esse estágio 646 vezes E toda vez eu tomo susto, é incrível, velho Que raiva, velho, desse Indominus Beleza, depois dessa parte aqui a gente já vai ter acesso à primeira parte aqui Do esquema pra pegar Ó, não sei se vocês conseguem ver Mas tem umas florezinhas, umas flores belas Você pega qualquer personagem que tem a mira Que atire aqui E a gente vai atirar nas florzinhas Aqui tem uma de três Ali tem mais uma, mas a gente ainda não consegue acessar Vamos usar a Clara aqui pra acionar o painel Aqui Bem rapidinho Não vou nem cortar o vídeo porque Realmente não tem necessidade Boa, aí você pega Pega o oenho pra cortar aqui Com a facona dele Né? Vamos passar pra lá Onde vão ter mais duas flores Que a gente pode Acertar Ah, aqui já liberou uma, ó Né? Quando você Quebra isso aqui já libera outra Então atira ali na segunda Boa Vamos passar o oenho Ô, querido Tá difícil? Tá difícil, queridão? Vamos passar pra cá Onde a gente vai encontrar a terceira flor Mole, né? Mole Vou pegar meu carinha aqui Que tem o O atirador Ô, querido Tá bêbado? Vamos atirar aqui Ah, não pegou Tá bom Vamos descer, vai Essa preguiça é o que mata nós Beleza 3 barra 3 O âmbar aparece ali Certo? Tranquilex Você volta pra trás E Pega ali o seu âmbar Não precisa atravessar a pontinha toda É só pegar Valeu? Você pode continuar a fase Mas eu vou voltar para ele Porque eu não tenho mais nada pra fazer aqui Vai em salvar E sair Pra não perder o seu progresso Só Muito bem Muito obrigado Inscritos no canal Por estar nessa aí Mais uma vez Estamos chegando já Quase no fim Né? Faltam poucos dinossauros pra abrir Acho que Fora esse Mais uns três Isso é muito bom, né? Se você não é inscrito Se inscreva no canal Desde o Atari É o maior canal De Conteúdo De jogos Lego Pode conferir lá Não é causão Causagem não Mais de 1600 vídeos Pra você Tá aí O dinossauro mais Mais desejado Indominus Rex No próximo vídeo Eu mostro pra vocês Como é esse dinossauro E como ele é foda Ele tem uma característica Muito especial Que é surpresa No próximo vídeo eu falo Tem uma coisa que só ele faz Só ele Que só é Tem Tiga ragazzi Tiga